A notícia da Maria não foi algo muito que me deixou contente não, viu? Só pra saber, só, valeu? Acho que é bonito. Calogo, rã. Deixa o meu pai descobrir, meu filho. 2 horas e 34 minutos. Só o meu pai descobrir isso aqui. Eu vou fazer o favor de mostrar pra ele. Ó, mas você vai acabar... Mano, esse moleque tá gadando minha irmã. Ele tá falando no papo mesmo, mano. Deixa eu já ir logando aqui, não se vê. Ó, 2 metros de distância. Eu não quero você junto com vocês no final. É isso aí, ó. Nessa distância aí. Esse cara não tem vergonha na cara dele, não, mano? Um presente. Valeu, Marcos. Muito obrigado pelas 200, lindão. Nossa, que fofinha. Você? Que bonitinho. Ai, não. É porque agora eu vou ter que dormir também. Ah, então tá com o papo de ursinho. É, eu acho que você vai ter que aguentar a pressão sozinha aí, sabe? Olha só. Tô vendo que eu perdi a moral mesmo, viu, rapaziada? É, né, tia? É, né? Perdi a moral mesmo. É, né? Mas fica assim, né? Com a minha, sabe? Ó, mas você vai contar pra tia? Tem que ter a moral, cara. Tia? Vai contar pra tua tia? Talvez sim. Vou. Tá, eu vou aqui. Tchau. É sério isso, parça? Beijo. É sério isso? Tietchan? Talvez sim. Calma aí, eu tenho que ouvir isso aqui, mano. Ah, eu vou aqui. Meu fone fez uma boa de bagunçar na hora que... Não, calma aí, mano. Que isso aqui eu preciso, cara. Eu preciso... Calma aí, tropa. Calma aí, tropa. Cara, eu vou fazer de tudo pra consertar esse fone aqui, meu filho. Aí, ó. Já consegui bugar ele, ó. Agora que nós bugamos. Ó, nós só dá o talento de novo aqui, ó. Vou ficar 10. Tomara que quebra também essa bomba aqui. Não, não quebra não. Senão eu vou ficar sem valer. E o meu fone novo ainda não chegou, rapaziada. Eu tô só na guarda, viu? Fone novo chegando. Não, não tem mais esse problema com esse astrinho aqui. Mano, esse moleque, ele tá brincando com perigo, cara. O que que tá bugando, velho? Meu fone, mano. Ô, meu Deus. Tá. Agora eu vou ter que dormir também. De boa. Aí quem é esse idiota que tá vendo tudo e não faz nada? Olha só que abusa. Mas não, olha esse cara, velho. É, né? É, né? Mas fica assim, né? Com a minha, sabe? Eu acho que ela aceitou sem saber o que que era, viu, tropa? Tchau. Beijo. Beijo. Vou dormir aqui em alguma casa aqui. Beleza. Pra mim isso foi um abraço, rapaziada. Ah, pra mim isso foi um abraço, né, rapaziada? Pra mim isso foi um abraço, rapaziada. Ah, eu não sei, cara. Deixa eu ver se foi um abraço. Não percebi, não vi direito. Você aceita o pedido de Luca da animação beijar? Para aceitar, aperte Y. Tchau. Tchau. Ah, o movimento ali com a cabeça parecendo um calâmbulo. Ah, pra mim isso foi um abraço, rapaziada. Beijo. Teve outro? Ah, esse cara tá me tirando de otária, né? Tem mais um além desse? Tchau. Ah, pra mim isso foi um abraço. Quem é esse moleque? Maria, olha aqui pra mim. Cara, você sabe que uma hora ou outra a gente vai ter que contar pro B, cara? Tô ligado. Ai, eu gostei desse moleque, hein? Deixa eu contar pra ele. Ou essa criança vai morrer, ou ele vai matar o jogar até inteiro. Ou essa criança vai morrer. Ou essa criança vai morrer. É o seu irmão. É verdade. Caraca, você vai gostar desse moleque, cara. Ou a Maria também fica sem PC e eu lanço o PC dela pro sorteio. É uma boa possibilidade. Que que cês acham? Esse é filho do texugo? Mas eu não conheço esse aqui. Repete, por favor. Não tava escapando. Cês sabe que seu irmão, ele vai matar ou ele, ou vai matar o jogar até inteiro, né? Tô ligado. Foi beijo. Eu tô... Foi beijo? Foi beijo? Foi beijo? Ai, ela se fazendo da desentendida. Ó, e ele falou que gosta... Teve outro aqui na Pira? Esse cara é um comediante, ele, né? É o engraçadinho, né? Posso mesmo? Pode. Ele já tava pedindo posso mesmo da onde, mano? Que que tu quer, véi? Pode falar. Tava respondendo ali. Calma. Ela também tá respondendo aí que ela me mandando muita mensagem. Olha, vamos te fazer uma pergunta. Pode. Vem aqui, vem aqui. Vem pra cá. Posso mesmo? Pode. Não, eu queria saber, sim. E... Se você já beijou. Ah, mano. Esse cara tá me tirando de otário, né, velho? Não, olha a cara da mina, velho. Olha a cara da mina. Ela não entendeu nada, velho. Ó aqui. Pior que ela realmente não entendeu, ó. Não, eu queria saber, sim. E... Se você já beijou. Olha a cara dela, mano. Tipo... Ô, esse cara aqui, ele tá bem do saliente, hein, mano. Ele tá todo safadinho, hein. Não tem vergonha na cara, não, mano. Filha da... Ah, mano, que moleque, cara. Não. Não? E eu acho que pra tudo tem uma primeira vez, né? Ai, meu Deus. Você não acha? Acho que sim. Pois é. Ai, meu Deus. Olha. Meu Deus. Caraca. Ô, do Carlos Santos. Muito obrigado por falar das estrelinhas, meu amor. Estamos juntos. Eita. Eita. Não sei o que falar. Ai, não sei o que falar, né, seu vagabundo. Acho melhor a gente ir, sabe? Não sei o que falar, né. Muita coisa aconteceu, sabe? Ah, não sei o que falar, né. Caraca, velho. Um bicho desse não tem vergonha na cara, não, mano? Um cara desse, velho. Tem quantos anos uma praga dessa, tio? Ah, não, mano. Eu matava. O papo é reto. E depois não vai ir pra Twitter se vitimizar. Ai, tá matando criança. Que criança é essa, mano? Que é... Ah, meu... A gente pediu um negócio. Ai, ai, viu. Ai, ai, viu. Só uma última coisa. Ai, mais um antes. Pedi uma... É, não conta pro teu irmão, não, tá? Ah, pode crer. Tá bom? Tá bom. Tô falando sério. Relaxa, relaxa. Tá bom. Ah, pode crer. Mano? Que isso, cara? Ah, perugues. Ai, 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 ai. Transcrição e Legendas Pedro Negri